São três da manhã Vejo-se-me direito Mas falta-me a vontade Eu não sou eu Se tu não estás Se é o ar que nos separa Vou-se calo de saudade É verdade contra o peito Vejo feito de vontade Ainda tenho as tuas mãos No meu rosto E o gosto é meu Da tua boca Loca foi a noite Em que te conheci Trista madrugada Em que te perdi Se é o ar que nos separa Vou-se calo de saudade É verdade contra o peito Vejo feito de vontade Se é o ar que nos separa Vou-se calo de saudade É verdade contra o peito Vejo feito de vontade Se é o ar que nos separa Se é o ar que nos separa E aí